Nas ruas, a expectativa para mais uma edição é grande e as pessoas esperam ansiosamente para a melhor época do ano. Esse clima bom aqui de Garanhos Frio, essa chuva fina e as atrações que são muito boas sempre, todo ano. A cidade junta muita gente de fora e eu espero que esse ano seja melhor que o ano passado. Grande expectativa também é para saber os nomes que subirão ao palco durante o festival. Cantou. Bom, né? Que chama. Por exemplo, em Caruaru teve o DJ, né? Aquele aloque. Chamou muito, a população muito grande. Seria maravilhoso se eles trouxessem aqui para Garanhos, para o festival. A estrutura da 27ª edição do Festival de Inverno de Garanhos já começou a ser montada na Praça Mestre Dominguinhos. Até agora, o espaço destinado ao camarote está com o processo bem encaminhado. E para essa 27ª edição do Festival de Inverno aqui em Garanhos, alguns nomes já foram confirmados. Primeiro, Isadora Mello, que vai fazer a abertura do evento. E depois, Martinalha. E agora, Lúcia Alves e Baby do Brasil se juntam na programação de mais uma edição do festival.